Falei, pergunta do Adilson Martins da rádio Itatiaia. No jogo contra o Goiás o volume ofensivo do América foi grande mesmo fora de casa e agora faltam apenas quatro partidas para o fim da competição. Você acredita que a pegada tem que ser essa nesses próximos quatro jogos também? Acredito. Fizemos um grande jogo contra o Goiás. Como você bem disse, tivemos várias oportunidades de gol. Conseguimos concluir em gol também. Acho que o time fez um jogo bem inteligente, mas pecamos ali no final, principalmente a partir dos momentos que fizemos os nossos gols. Faltou um pouquinho mais de capricho na parte defensiva. Acho que a partir do momento que a gente voltar a ter esse equilíbrio da parte defensiva com a parte ofensiva criando bem, a gente vai voltar a vencer e vencer bem. Outra pergunta do Adilson Martins da rádio Itatiaia. Ale, mais uma vez você saiu muito bem atuando como primeiro volante. Dentro dessa função que você vem exercendo nos últimos jogos, o que você vem buscando evoluir e melhorar até para essa reta final do campeonato atuando nesse posicionamento? Eu acho que o que eu tento buscar melhorar mais é quando eu estou sem a bola. É uma função diferente, onde você quer muito mais atenção quando você está sem a bola, por estar ali num setor crítico da defesa, que é bem próximo à área, principalmente quando o adversário está nos atacando. Então, é uma parte do jogo que eu tento melhorar, que eu tento ver alguns vídeos, até conversar com alguns companheiros que jogam nessa função, para como exercer essa parte melhor. E conversar também com o treinador, com toda a comissão, para que eles me orientem, para que eu possa evoluir cada vez mais. Pergunta do Samuel Rezende, do Super Esportes. Dentro dessas funções que você vem exercendo no meio de campo também, como é o entrosamento com o Juninho, após quase três anos já atuando juntos? E você acredita que um tem auxiliado para o desempenho e para o crescimento do outro dentro de campo? Tem muito, né? Após esse jogo, o Juninho teve até uma conversa ali pessoal, eu com ele falando nesse sentido, né? Ele mesmo disse que quando eu jogo um pouco mais essa função de primeiro volante, ele consegue até ter uma participação maior no jogo, pelo fato de ele fazer o segundo homem do meio campo, né? Quando eu jogo o carro, normalmente quem faz o segundo homem sou eu, saindo um pouco mais de trás ali também. E ele disse que quando nós jogamos junto comigo de primeiro volante, ele consegue baixar um pouco mais para participar mais do jogo também. E são duas funções também que o Juninho faz com muita excelência, né? Que é o segundo homem no meio de campo, terceiro homem, um pouco mais à frente, ele tem essa facilidade. Acho que não só comigo o entrosamento dele, mas com todos que jogam ali, porque o Juninho é um cara muito copeiro, né? Tem muita personalidade, busca o jogo o tempo inteiro. Então, acho que o qualquer um que jogar com o Juninho vai conseguir fazer um bom jogo, porque é um cara muito dedicado, muito inteligente também quando está sem a bola. Então, acho que qualquer companheiro que jogar junto ali com ele vai ter um bom desempenho. Pergunta do Marcelo Amorim, da Rádio Elo Sabarai e Elo Santa Luzia. Ali, você acredita que o rendimento da equipe tenha caído um pouco nesses últimos jogos? Eu acho que até um pouco, tirando esse jogo do Goiás, sim, né? A gente acabou desequilibrando um pouco o nosso time, como eu disse na pergunta anterior, em relação à parte ofensiva e defensiva. A gente começou a ter arrancado no campeonato a partir do momento que a gente se equilibrou na competição, onde conseguíamos fazer os gols quando a gente criava as oportunidades e acabava se defendendo muito bem depois. A partir do momento que a gente perdeu um pouco disso, dessa organização, a gente acabou sofrendo, mas acredito que nesse jogo contra o Goiás a gente já melhorou muito perante aos últimos jogos e eu acho que isso é um alento para esses jogos para frente, que a gente tem ainda. Agora a gente vai inaugurar um quadro novo dentro das coletivas do América, que é a participação dos influencers do clube, né? Os torcedores que fomentam o nome do América nas mídias sociais. E hoje estarão participando o Jairo Viana, do canal Decadentes, e também o Lucas Pousa, do fotógrafo das arquibancadas. Vamos para as perguntas deles, começando pelo Jairo Viana. Ale, atingido o objetivo inicial da permanência na Série A e, muito provavelmente, a Copa Sul-Americana já sacramentada, como está a motivação do grupo para buscar uma vaga na Libertadores nessas quatro rodadas finais? A motivação é a mais alta possível, porque a gente sabe que a gente pode, né? Nós ficamos, se não me engano, nove a dez jogos sem perder e é isso que a gente quer tentar novamente, buscar esse rumo das vitórias, tentar ficar invicto esses quatro jogos para que a gente possa alcançar essa vaga na Libertadores, porque a gente sabe também que os times que estão brigando têm um confronto entre eles, assim como nós também. Então, a gente vai buscar até enquanto tiver chance, porque quem acompanha o América sabe que esse é um grupo que não desiste de nada, que busca o tempo inteiro e, como eu falei, enquanto a gente tiver oportunidade, a gente vai buscar até o último suspiro. E agora a pergunta do Lucas Pousa, do fotógrafo das arquibancadas. Durante a temporada, foi recorrente um fato da equipe deixar o resultado escapar nos últimos minutos das partidas. O que você acha que pode ser feito para que isso não ocorra nesses próximos quatro jogos, para que a gente continue sonhando com essa vaga na Libertadores? É difícil você dar uma certeza em cima dessa pergunta, porque não é uma receita de bolo, né? Se fosse fácil assim, nenhuma equipe tomaria gol, mas a gente sabe no que a gente está pecando e eu acho que é em cima disso que a gente tem que trabalhar, né? Um pouco mais de atenção, né? De coragem na hora de marcar, de saber que o adversário vai vir para cima quando leva o gol, então ter o máximo de atenção possível, concentração. Não acho que é isso que falta e não acho que é por isso que a gente está tomando os gols. Mas eu acho que é o que faz um pouco a diferença, né? Quando a gente acaba tendo um pouco de desatenção. Às vezes também um pouco de azar, se você for ver bem o segundo gol do Goiás, foram quatro erros seguidos do próprio adversário e eles acabaram fazendo o gol, né? O lateral direito cruzou, acabou errando o cruzamento, sobrou no pé do Danilo Barcelos, que foi chutar no gol, errou o chute, sobrou no pé do próprio lateral que cruzou, foi tentar dar um chute cruzado também e acabou pegando mal na bola e entrando no canto contrário. Então, são coisas que a gente não tem como defender, né? Foram três, quatro lances errados seguidos, onde eles acabaram concluindo em gol. Mas eu acho que a gente manter a concentração o máximo que tem possível. Pode ser que a gente consiga parar de tomar esses gols, né? Nesses vacilos nossos. Muitos gols a gente está pegando mais por erros nossos do que o próprio mérito do adversário. Mas a gente sabe que tem que melhorar, está todo mundo ciente disso. A gente vai, como eu falei, em busca dessas vitórias, desses próximos jogos, para que a gente consiga alcançar a vaga na Libertadores. Obrigado, Alí. Obrigado. Obrigado.